É difícil de aceitar Relembrando os beijos da noite passada Parece que os meus versos não tem mais valor Parece que o teu pra sempre acabou Mas não vou me indigar Teus beijos nem o teu amor É, não há mais cores na TV Não há mais flores pra você Será que esse é seu novo jeito de viver? Se o amor já acabou Então me explica como foi que aconteceu Se sou eu, se fui eu Como foi que aconteceu Parece que os meus versos não tem mais valor Parece que o teu pra sempre acabou Mas não vou me indigar Teus beijos nem o teu amor Parece que os meus versos não tem mais valor Parece que o teu pra sempre acabou Você foi me indigar Mas não vou me indigar Teus beijos nem o teu amor O teu amor Como foi que aconteceu Me fala Me diz como foi que aconteceu Como foi que aconteceu É, acabou Acabou Fim Tchau